Se eu quiser falar com Deus Tenho que ficar a sós Tenho que apagar a luz Tenho que calar a voz Tenho que encontrar a paz Tenho que folgar os nós Dos sapatos, da gravata Dos desejos, dos receios Tenho que esquecer a data Tenho que perder a conta Tenho que ter mãos vazias Ter a alma e o corpo Se eu quiser falar com Deus Tenho que aceitar a dor Tenho que comer o pão Que o diabo amassou Tenho que virar um cão Tenho que lamber o chão Dos palácios Dos castelos suntuosos Do meu sonho Tenho que me ver tristonho Tenho que me achar medonho E apesar de um mau tamanho Alegrar meu coração Se eu quiser falar com Deus Se eu quiser falar com Deus Tenho que me aventurar Tenho que me aventurar Tenho que subir aos céus Tenho que subir aos céus Sem cordas Sem cordas Sem cordas Pra segurar Tenho que dizer adeus Tenho que dizer adeus Dar as costas Caminhar Decidido Pela estrada E ao me dar Vai dar Sem nada 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 Do que eu pensava encontrar O que eu pensava terá 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 O que eu pensava terá